Fala galera! Beleza? E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui os filhotinhos de Manon, né? Como eles já estão praticamente comendo sozinhos, né? Ficaram muito bonitos mesmo. Eles tem o olhinho vermelho, né? Esses dois aí, o preto eu creio que não. Mas os dois tem, o irmão lá não tem não, pretinho, mas é um Manon bom de se segurar também, porque esse filho também tem tendência a dar outros Manons com essa cor aqui, entendeu? Os primeiros Manonzinhos que eu tenho dessa cor aí, né? Esse canelo aí, muito bonito mesmo. Já estão comendo sozinhos, pretendo segurar eles, não vou vender, não vou dar pros outros, né? Daqui também eu tava pensando em tirar alguma coisinha, mas eu já tô meio que desistindo já, porque tem muito Manon aqui e Manon é muito voraz pra comer, cara. Come muito, né? Come bastante. Agora eu tô só na ração, somente na ração. Aqui tem a papa de ovo desidratada e aqui uma mistura de farinha CC2030 e outras coisas que eu adicionei. Por assim dizer, uma farinhada caseira, né? Coloquei um bocado de coisa dentro e fiz a farinhada. Acrescentei, né? Daqui é a mamãe. Daqui é a mãezinha. Lá atrás o pai grandão. Bonito também. Um pássaro muito bonito. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Meus Manonzinhos. Manons, dicas e manejos. E vamos que vamos, galera. Galera, manda um salve aí pros amantes de Pé-duas. Falou, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Cuidem dos seus canários. Cuidem bem dos seus pássaros.